Gente, a gente vai fazer hoje a espatulagem de um bolo. Então, o que eu preciso ter para espatular um bolo? Eu preciso ter uma bailarina, né? Que é esse negocinho aqui que fica girando e girando e girando para a gente, né? Perfeitamente espatulando nossos bolos. A gente tem vários materiais de uma bailarina, tá? Ela pode ser lá desde o plástico, desde aquela bem simplesinha. Esses dias eu fui numa loja e tinha uma lá de plástico por 20 reais até uma mais profissional. Mas as de plástico são as piores, tá bom? As de plástico, assim, são bem ruins mesmo porque primeiro que se ela for de uma boa qualidade, né? Se for de uma marca famosona, ela vai ser boa a princípio. Mas com o tempo e com o peso dos seus bolos que você vai colocando em cima dessas bailarinas de plástico ela vai enterrando e vai rangendo com o tempo e vai estragando. Então, assim, já que é para fazer um investimento vamos fazer um investimento em um outro tipo de material, tá? Se você tem a de plástico, continua com a de plástico até você achar que ela vai estragar e tá tudo bem. Se você tá se dando bem com ela, tá tudo certo. Mas a de plástico realmente não é, assim, dos melhores investimentos se é isso que você quer fazer agora. E aí a gente tem também as de vidro que são maravilhosas, tá? Uma coisa que a gente sempre tem que ver quando compra a bailarina é aqui, ó, é a junção dela. Primeiro ela tem que ser... Tudo tem que estar fundido, né? O pé com... É fundido, né? Ah, conectado, né, amor? Conectado? Tudo tem que estar conectado. Tem um rolamento aí. O pé com a base dela. Porque tem umas, principalmente umas de alumínio que elas são de pino e ela solta. E aí, o que acontece com essas que são de pino? Elas dão uma bambiada, tá? Então, assim, se ela for... Para espatular... Para espatular ela vai bambiando, né? Principalmente se o bolo for pesado. E aí, como ela vai bambiando, isso não vai te ajudar muito. Então, tem que sempre ver esse rolamento aqui. Como que ele tá, se ela gira bem, se é bem conectado. E ver o material que é isso daqui, tá? Essa daqui é um material pesado, tá vendo? Um alumínio como se fosse essa daqui. Então, ela aguenta bem. É isso que a gente tem que ver sempre que for comprar. Eu tenho essa daqui que é mais simples, ó. E que ela já tem essa conexão. A base é o quê? Aqui é um alumínio bem fraquinho. E aqui, ó. Ela tá conectada por parafuso com plástico. É boa. É boa. Vai ajudar você? Vai ajudar você. Só que eu tenho... Eu tenho três dessa daqui. Uma, uma... Nunca mais usei, tá? Uma vez eu estava lá, linda, maravilhosa, espatulando um bolo de dois quilos. A hora que eu fui puxar o bolo aqui, ó. A bailarina quebrou no meio. Fez cleque. E o meu bolo caiu na minha mão. Por quê? Isso daqui é parafuso e plástico. Não aguentou, hein? Não aguentou. E era um bolo leve. Imagina se eu estivesse fazendo um bolo de cinco quilos, por exemplo. Então, há alguns cuidados que a gente tem que ter quando a gente for escolher o material. Ó. Vai ajudar? Vai ajudar. Ah, mas eu tenho que ter um cuidado? Porque não é o material aí que aguenta tanto tranco. É... Pô, eu sei que você não gosta muito de falar de marcas e tal, para não deixar o pessoal preso. Mas é que o pessoal, às vezes, fica meio sem saber para que me conhece. Lá no Instagram, gente, tem um destaque que chama utensílios. Lá eu escrevi todos os utensílios básicos e onde vocês encontrarem de onde eu compro, tá? Tem várias marcas aí que eu nunca comprei, que eu não conheço. Então, lá tem um direcionamento, tá? Mas, assim, o melhor mesmo que vocês têm para fazer é colocar no Google. Coloca lá, bailarina confeitaria no Google. Vai te dar trocentas opções. E o Google, como ele é inteligente, ele vê até a sua localização. Sim. Ele dá até dicas, às vezes, de coisa próxima. De coisa próxima a você, de lojas online que chegam melhor até você. Então, gente, o Google é sempre a melhor ferramenta que a gente tem para comprar alguma coisa. E aí, eu tenho essa bailarina aqui, que, para mim, é a melhor que tem no mercado, que é a da CIMAP. Ela é muito pesada e ela é realmente, ela é de ferro. Isso daqui é ferro, né? Isso é ferro fundido. Isso é ferro fundido. E ela é muito forte. O bolo mais pesado que eu fiz aqui foi um bolo de quatro andares, que eu acho que tinha 24 ou 25 quilos. Um bolo de quatro andares. Ela aguenta muito peso e ela gira muito bem. E ela aguenta mesmo, porque você fica dando pancada aí em cima dela? Não, ela aguenta. Acho que se eu subir aqui em cima, ela roda de boa. Gente, isso daqui é um tapetinho antiaderente. Na verdade, isso daqui é um... É aqueles jogos americanos, né? É um tapetinho antiaderente. Isso é um recurso que você acaba utilizando? É um recurso que eu acabo utilizando. Se eu colocar o tabuleiro direto aqui, ele vai ficar deslizando. Então, a gente precisa criar aí uma... Ó, pra ele não deslizar. Tá? Então, eu coloco isso. Mas pode ser um paninho úmido. Pode ser o que você achar aí de recurso pro seu tabuleiro não deslizar. Eu vou pegar meu bolinho. A gente vai falando de mais utensílios conforme for fazendo o bolo, senão o bolo eu não termino nunca. Fechou. Antes de pegar meu bolinho, eu tenho vários restinhos de Butter Queen. Vários. Tá? Eu quero espatular meu bolinho de verde. Então, tava tudo congelado. Tá duro. Vou colocar um pouquinho no micro-ondas e vou mostrando pra vocês como que eu recupero esse Butter Queen. Gente, sempre que a gente vai colocar Butter Queen na geladeira, no micro-ondas, é igual manteiga. Eu nunca coloco lá um montão de uma vez só, senão ele fica líquido. Eu vou colocando de pouquinho em pouquinho até ele amolecer. Ah, vi que amoleceu. Mas ainda tá muito... Eu quero que ele fique mais molinho. Vou colocar mais um pouquinho. Eu uso o prato do micro-ondas e dá super certo. Ainda não consegui comprar a minha bailarina da CIMAP. Mas não dá pra ficar parada, né? A gente dá um jeito. De jeito nenhum. É isso aí. E nem precisa comprar da CIMAP também, né, meu amor? Pode comprar uma mais baratinha que vai te ajudar pra caramba. Olha como a textura já mudou dele estar um pouquinho mais amolecido. Já mudou bem. Bruna, e se derreter? Se derreter, né? Você tem o cuidado de derreter e ter outro. Então, por exemplo, se eu derretir esse aqui, eu pego esse aqui que tá gelado, pico e coloco tudo dentro da batedeira. E aí ele meio que homogeneiza. Pra incorporar tudo, né? Então, ele meio que... Eu nem vou colocar na batedeira pra vocês verem que dá pra fazer assim. Normalmente a gente volta pra batedeira, gente, pro... Pra desfazer as bolinhas de ar, tá? Mas se eu conseguir fazer bem no micro-ondas, ele vai ficar bem cremosinho. E eu não vou precisar da batedeira. E é isso que eu vou mostrar aqui. Deixa eu colocar mais tempo no micro-ondas agora. Você derreteu um, aí colocou o outro agora? É que eu ia colocar na batedeira, mas eu não vou colocar na batedeira não, porque a gente não tem batedeira, né? É, são poucos recursos. Ou a gente tem a outra batedeira. Aí, gente, a gente pode fazer baracuim, né? Eu tenho até a batedeira aqui, ó. Batedeira de mão... Pega aí. Aí, gente, essa batedeira de mão dá super certo, tá? Então, a gente já tem que tomar alguns cuidados, porque ela é um pouco mais fraca, ela vai demorar um pouco mais de tempo. Mas dá, tá? Ó, vou incorporar tudo aqui. O que tava molinho tá um pouquinho mais molinho. E eu vou mexer aqui. Bru, você acha válido treinar espatulagem em um bolo fake de isopor? É assim, é totalmente diferente espatular um bolo fake, né? Um bolo fake, né? Espatular um isopor e espatular um bolo de verdade. Pra mim é muito mais difícil espatular um bolo fake, um bolo de isopor. Porque ele é leve demais, ele tem uma outra aderência do bolo fake. Ele é meio poroso, assim, né? É, ele tem uma outra aderência, ele é difícil de espatular. Então, assim, o que você vai fazer é colar esse isopor bem na sua superfície, lá no seu MDF ou no que for. Pode ser com glucose, pode ser até com cola quente, né? Cola bem. Não cola com o Burberry Queen, porque ele ainda vai dar uma deslizada. E treinar, assim, eu acho que não fica a mesma coisa, tá? Não é igual, porque o bolo de verdade, você tem que tomar cuidado com migalha. Às vezes ele tá um pouco desnivelado, você tem que nivelar pra ele ficar reto. O isopor não, ele é reto todas as quinas perfeitinhas. Então, assim, né? Essa parte de quinar é um pouco mais fácil. Então, é e não é, sabe? É e não é. Eu prefiro ter um de verdade e ir usando várias vezes, tirando e congelando, igual eu mostrei pra vocês. Inclusive, o de hoje é um bolo reaproveitado. É claro que eu não vou vender esse bolo pra um cliente, porque não dá, né? Porque vai e volta pra geladeira, pro freezer, a gente não pode comercializar. Mas é uma boa forma da gente treinar, tá? Então, assim, eu sou uma pessoa meio, uma professora meio contra isopor, tá gente? Eu não gosto. Eu gosto de bolo de verdade. É, a gente é confeiteira, eu gosto de fazer bolo. Ó, então eu coloquei tudo no micro-ondas, olha como ele já fica cremoso. Aí a gente não precisa nem do recurso da batedeira. Então, Bruna, eu tenho uma batedeira de mão, meu Butter Queen fica com muita bolha. Pega esse Butter Queen e coloca um pouquinho no micro-ondas, tá? Quanto mais molinho ele ficar, mais fácil de você trabalhar e menos bolha ele vai ter, tá? É a dica que eu tenho que dar pra vocês. Então, se você tem a batedeira de mão, se você não tem a raquete pra tirar a bolha e tal, não tem problema. Coloca no micro-ondas, mas cuidado pra ele não derreter, tá? Depois ele volta normalzão, tá bom? Não tem problema algum. Então, ó, vocês viram aqui que eu derreti no micro-ondas, ele tava congelado. Deu tudo certo, misturei duas cores, ó. E aí eu tenho meu Butter Queen lindão aqui.